Olá meu amigo, olá minha amiga, eu tô aqui com o Marcelo que é um chefe de cozinha renomado e nós vamos conversar agora com 60 cidades, Marcelo. Esses pratos aqui, como é que você faz para higienizá-los? Olha, nós temos uma máquina de lavar louça que ela lava os pratos a uma temperatura de 95 graus. Então nesse caso, a temperatura ajuda a tirar a gordura do prato e também essa temperatura, bactéria nenhuma vai resistir, entendeu? Além disso, tem lá o sabão, tem o secante e depois que ele vem aqui para a frente do salão, a gente dá uma polida neles com álcool para poder garantir mesmo que o utensílio vai estar 100% limpo. E se eu estiver na minha casa e gostaria de ficar seguro com relação à higienização? Mas em casa é tranquilo, Paulão. Usando o detergente, mas usando da maneira correta, porque você tem que lavar o prato e deixar o detergente agir para que ele tenha efetividade. Ah, não lava e já enxágua não? Você tem que lavar e deixar ele quietinho ali uns 40 segundos para o detergente poder agir e matar as bactérias que tem ali. Ah, entendi. Então é só o uso que o pessoal faz muito rápido. Já passa a esponja embaixo da água da pia e não deve? Não, deve deixar descansar um pouquinho ali para o produto poder agir e você ter aquilo que você espera. Mas a higiene é muito importante e você comer num prato limpo é outro prazer. Ah, não, com certeza. Isso é primordial, né? Na cozinha costumo dizer que as três coisas mais importantes da cozinha é limpeza, limpeza e limpeza. Higiene é tudo dentro de uma cozinha. Bacana. Então vamos continuar com o nosso programa, porque aqui estamos em excelente companhia. Valeu, gente.